Olha a beleza desse caju E tem uma abelhinha aí, olha Uma abelhinha aproveitando pra poder Trabalhar pra poder fazer o seu mel Aquele delicioso mel que muitas pessoas gostam de consumir Olha os galhos Vê como tá o chão, pessoal, olha Olha o cajuzinho aqui O galho aqui com castanha Verdinhas Cajuz já amadurecendo Ventinho bom nessa hora? Como é que tá a coragem aí, Vaquiroádia? Tá com coragem hoje ou tá com preguiça? Tá com vontade de fazer o que hoje? Castanhinha seca aqui Os cajuzinhos aqui, ó Os pés pedurados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau